Tudo é calmo, no alto da montanha Tudo é prazer, se a vida satisfaz Mas tudo muda, se você desce ao vale Não perca fé, irmão, você não está só Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Na provação, seu auxílio traz Ele é o Deus da montanha E na tempestade O choro dura uma noite Mas amanhã tem alegria Palavras de fé No alto da montanha Tudo é prazer, se a vida satisfaz Mas é no vale Em meias lutas e provas Que a sua fé, irmão, provada será Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Na provação, seu auxílio traz Ele é o Deus da montanha E na tempestade O choro dura uma noite Mas amanhã tem alegria O choro dura uma noite Mas amanhã tem alegria Mas amanhã tem alegria Ou você da montanha Amém 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 CHO Amém.